E fala Elisada, aqui é o Afincão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Tamo aqui pra mais uma rodada do Cartola FC, Rodara 9 e na 8 a gente fez isso aí ó, 108 pontos. Conseguimos valorizar aí 8.5 cartoletas, realmente a gente foi muito bem, o nariz tá coçando, peço perdão. Seguinte rapaziada, amanhã a gente vai ter a live né, rodada que acaba na quinta e já começa novamente aí no sábado. É muito ruim, porque a gente tem pouco tempo pra saber informações dos times que realmente jogam, então a live de amanhã é muito importante. 17 horas vai começar e acaba às 18h30 e quando fecha o mercado aí do Cartola. Então espero vocês, muito importante pra gente aí passar limpo e ver se todas as opções que eu tô colocando aqui são realmente as melhores tá. Então espero vocês e obviamente KTO tá, ontem a gente simplesmente conseguiu aí fazer duas apostas de 50, virar aí 150, odd 3, bateu tudo. Fiquei muito feliz, na KTO só pra mais 18 aquele dinheiro que não vai te fazer falta e patrocinador oficial aqui do canal, beleza? Tá tendo a Euro, vai ter a Sul-Americana, Sul-Americana não, vai ter a... Pô, o campeonato aqui das seleções do Sul. Pô, tô doidão já. E tem o nosso brasileirão, então vai lá na KTO, cupom afinco, ajuda aí também se inscrevendo. Minha consulta deu tudo certo, ainda não vou falecer, então vocês vão ter que me aguentar bastante, beleza rapaziada? Seguinte, vamos aqui ó, já mostrar pra vocês que eu vou com simplesmente três zagueiros, tá? Não acho que laterais estão ruins, tem alguns que eu acho que daria pra colocar, vou mostrar aqui pra vocês. Tem o Marcelo que eu acho que é excelente opção, mas infelizmente acho que o Atlético faz gol no Fluminense, né? O Fluminense sempre toma uns gols bobos e a gente acaba se ferrando. Então, vou ficar triste de não colocar um Marcelo, um Cuiabano, né? Mas os dois zagueiros do Botafogo estão valorizados. O Gilberto também acho uma excelente de uma opção bacana. A gente não vai ter laterais do Bragantino se um Juninho Capixaba jogasse, a gente poderia querer colocar ele com certeza. Mas a gente vai ter zagueiros bons e que vão jogar de lateral ou fora de posição. Vamos falar deles em breve, tá? Então, já vai deixando o like e comenta aí qual que é o jogador que você acha que vai zicar nessa rodada. Vamos de três zagueiros, vamos ver se vai dar certo, beleza? Não muito pelos meias, tá? Acho que tem poucos meias bons nessa rodada, mas porque tem zagueiros legais e os laterais não estão tão bons assim. Vamos lá, rapaziada. De goleiro, eu pensei muito em colocar ou o John ou o Clayton, tá? Mas o Clayton é a mesma coisa do Atlético-Goianiense. Acho que o Juventude vai fazer um golzinho, né? Então, um pouquinho assim, então eu vou colocar só um jogador do Bragantino. Eu vou de John, acho que é um bom jogo. O Grêmio vai ter que começar a descansar alguns jogadores, né? Vai ter Grenal em breve. O Kahneman tomou seu terceiro, né? Pra poder aí, quem sabe, não se ferrar no próximo e perder Grenal. Então, o Jeromel vai jogar. Acho realmente aí que vai ser um bom jogo aí pra o Botafogo não tomar gol. Então, vamos de John. Poderia falar outros goleiros, como o Fábio. A gente poderia, quem sabe, colocar um goleiro Fabrício do Inter. Vai enfrentar o Vitória. O Fabrício, três jogos, não levou gol em nenhum. A gente poderia pensar aí, quem sabe, num goleiro do Vasco, né? O Léo Jardim. O Atos Pereira não joga. Ele é o núcleo do time. Então, acho também boas opções aqui pra gente colocar essa rodada. E o último goleiro que é o Carlos Miguel, tá? Geralmente, o Corinthians tá jogando bem quando joga na arena. E o São Paulo é um time que faz poucos gols. E se isso aqui for um 0x0, não vai ser loucura. E o Carlos Miguel deve fazer muitas defesas, tá? O Fabrício foi bem na última. Acho que o Carlos Miguel deve ir bem também nessa rodada aqui. Então, o Carlos Miguel, uma opção que eu acho que vai ser pouco escalada. E acho uma boa, beleza? Vamos pra zaga, então, rapaziada. Na zaga, não tem muita surpresa. Por mais que eu ache que o Atlético vá fazer gol, vou colocar um zagueiro do Flamengo. Vai ser o Léo Ortiz. Fez 4.4 de média básica na última. E acho que nessa, ele vai ser ainda mais necessário, tá? Então, acho uma excelente opção Léo Ortiz aqui pra essa rodada. Assim como o Léo Pereira, que tá jogando com o lateral esquerdo, ok? Então, zagueiro, jogar fora de posição é muito bom. O Léo Ortiz tá jogando de volante. Então, vamos de Léo Ortiz aqui. Acho bem bacana, ok? Outro zagueiro que poderia ser colocado é o Kaique Rocha. Um zagueiro de muita média básica, né? Que não fez na última. Mas é um cara que geralmente tá mostrando aí. E vou dobrar o Botafogo na zaga com o Lucas Halter. Estou zecando e querendo que o Grêmio faça gol? Pode ser. Mas acho que o Lucas Halter é uma boa. Não tá tão valorizado assim como o Bastos, né? Então, vamos colocar aqui o Lucas Halter. E pra finalizar, o cara que vai jogar de lateral esquerdo, que é o Luan Cândido, tá? Luan Cândido vai jogar de lateral. Fez uma mitada aqui contra o Grêmio. Nessa rodada fez gol. Então, vamos acreditar que ele possa fazer algo parecido contra o Juventude. Beleza? Luan Cândido contra o Juventude. Só um defensor do Bragantino. Acho bem bacana a gente colocar aqui. Beleza? Vamos já pra meiuca, né? Meias eu não acho que tem tantos caras bons assim. Mas a gente tem o Gustavo Scarpa. Vou escalar. Cobra muitas boas paradas. É um cara que vai enfrentar o Palmeiras. Um time que é muito bom. Vocês sabem como é que é o Moço Palmeiras. Mas é a lei do ex. É um cara que chuta bastante a gol. Como eu não tô vendo tantos meias bons assim. Acho ele um dos melhores aqui pra rodada de gol escalar ele. A gente tem quatro vagas, né? Então, é interessante. Vou de Everton Ribeiro. A gente tem quatro meias do Bahia que são muito bons. Cara Alexandre. Temos aí o Luan... Luan não. O Jean Lucas, que fez gol na última rodada. Mas, eu realmente acho que o Everton Ribeiro é o melhor. Beleza? Os gols que o Criciúma tomou do Cuiabá. Teve três que foram por onde o Everton Ribeiro joga. Então, eu vou apostar nisso aí, ok? Pra gente poder aproveitar aí essa boa fase também do Everton Ribeiro. Que tá fazendo bons. Já tem duas assistências. É um cara que desarma. É um cara bem bacana pra gente colocar nessa rodada. Que, na minha opinião, mais uma vez, tem poucos meses. Também vou de evangelista. É um bom jogador. Gosto dele. E vai pegar o Juventude, tá? Meu medo, que o evangelista não jogue tanto tempo assim. Já que ele está voltando agora. Mas, é um cara que tem gol, né? Fez gol aí nessa última rodada. Eu gosto muito dele. Espero que ele volte com o futebol maravilhoso que ele tinha lá em 2022. Que fazia muitos pontos pra nós. Era maravilhoso, beleza? E o meu último jogador que eu queria muito colocar. É Lima ou Pochettino, tá? Pochettino descansou nessa última rodada. O Cuiabá é um time que toma bastante gols. Mas o Fortaleza é um time que não faz tantos, tá? Então, eu queria colocar um Lucero também. Eu tô meio em dúvida se eu boto Pochettino e Lucero. Que, às vezes, jogam dois de centroavante. Ou boto só um. Eu não sei quem realmente eu vou colocar. Mas eu vou de Pochettino. E o Lima fica um sentimento que ele vai muito bem. Mesmo sentimento que eu tenho pro Eric, tá? Lima vai jogar mais de volante. Mas deve jogar o jogo todo. O Eric também é bom jogador. Vocês conhecem. Segundo atacante. Chega na área quase que sempre. É um bom jogador contra o Flamengo. Mas a gente tá com o Léo Ortiz. Ia ficar meio páia. Colocar Eric e Léo Ortiz, tá? Outros meias não vejo tão bons assim, né? Temos um Cauli. Mas assim como o Jean-Lucas, né? Vou deixar de fora. Eu acho que de meias é isso, né? Um Adson. Acho um Adson bem legal. E outros meias do Bragantino eu não gosto, né? Mesmo o Botafogo também. Não tô gostando muito aqui pra Cartola. O Danilo, né? Barbosa. Que de vez em quando faz 20 pontos. Mas as outras vezes aí ele faz zero. Beleza? Então o Danilão aí também é uma opção interessantinha. Ok? E pra finalizar, vamos pro ataque, rapaziada. Pro ataque. Que a gente consegue escalar mais jogadores bons. A gente tem um Fluminense, tá? Eu já vou falar dele que eu não vou escalar. Todas as vezes que eu escalei um atacante do Fluminense, eu me dei mal. Eles sempre tão decepcionando. E eu não quero me decepcionar de novo. Pode ser nessa que o Cano vá bem? Provavelmente. Porque eu não sei se eu vou colocar ele. Mas sempre que eu tô colocando alguém do Fluminense dizendo que vai dar bom, dá ruim. Beleza? Então eu fico um pouquinho com o pé atrás. A gente tem o Bolasier, que é um bom atacante. A gente tem o Elinho, que é um bom ponta. Uma excelente opção contra o Juventude. Tô muito querendo colocar o Elinho contra o Juventude, cara. Tô achando que vai dar muito bom, ok? Então na live de amanhã eu vou ter certeza se eu vou colocar o Elinho ou não. Thiago Borbas também muito bom. Vou começar então, ó. Vou deixar de fora o ataque do Flamengo e do Atlético, tá? Porque Luiz Araújo deve jogar de novo, mas tá valorizadíssimo. Mastrini também. Temos o Pedro também que tá fazendo ótimos jogos, né? É só metada atrás de metada. Tô pensando em ir de Pedro por conta disso. Muito, muito forte. Vou de Veguete primeiro. Acho que o Vasco não vai ficar nessa draga sempre. E o Veguete, né? Teve mais rodadas boas do que ruins. Então vamos de Veguete. Vamos acreditar que ele vai ir bem nessa. Vou de Tiquinho também. Tiquinho vai pegar uma zaga do Grêmio mais ou menos reserva. Sem o Kahneman. Jeromel fora de ritmo. Vai voltar agora mais uma vez de lesão. Acho que ele vai deitar no Jeromel. Então vamos de Tiquinho Soares. Um terceiro atacante é o que eu falei. Pode ser Pedro. Pode ser um Wesley que tá jogando muita bola pelo Inter. Tá fazendo muita média básica pra gente que é de Cartola. Isso aqui é excelente. A gente poderia colocar até um Yuri Alberto. Tá indo muito bem. Tá fazendo seus golzinhos. Um Kano. Um Lucero. Então um Elinho, né? Que eu quero muito colocar ele. Então a gente tem opções legais pra colocar. Tá. Por enquanto, eu vou colocar Lucero. Ok? Por enquanto é isso. Mas essa terceira vaga pode ficar com o Pedro ou com o Elinho. Tô muito em dúvida quem que eu boto aqui. Se eu boto o Pedro ou se eu boto o Elinho. Beleza? Eu acho que essa aqui é a minha dúvida aqui pra essa rodada. De técnico, vamos com o técnico do Botafogo. Acho que é o melhor da rodada. A gente pode pensar, quem sabe, em um Voivoda. A gente pode pensar, quem sabe, aqui em um Gersene. Um Tite. Entendeu? A gente tem opções legais. Por enquanto, vou com o técnico do Botafogo. Rapaziada, meu time ficou assim. Capitão, não vou colocar ninguém. Porque nem eu sei aqui quem é o melhor pra mim dessa rodada. Quem sabe um Tiquinho. Quem sabe um Veguete. Eu acho que é isso por enquanto. Amanhã vai ter a live. A gente vai tirar muitas dúvidas de vocês. Então entrem lá. Espero ter gostado. KTOS, registra. Grande abraço da Fincão. Um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. É nóis.